Opa, eu vi o carro parado perto do gado, eu falei assim, ué, que porra da petriciária. E aí, como é que você tá, você bem? E aí, brother, como é que você tá, vim vendo? E aí, como é que você tá? Boa demais? É você que é a ferinha? É. Ué, eu venho até de boa. E aí, bebê? Ah, esse que é o bravão. Segure aí, por favor. Vai lá? É, vou tomar aquela. Você arrumou a caixa boa, hein? Ué, peguei pra nada lá. Vou se passar um pouco. Que da hora. Deu ele alguma coisa lá, não? Deu não. Porque tá suave. Tá. Tem medicamento, né, irmão? É porque ela falou qualquer coisa, ele tem que dar, né? Ele vai quietinho. É. Tipo... E aí, eu vou te dar, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu soltei os cachorros aqui agora Tomar uma ovinha de um cachorro é mais bonita Ai 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 Eu morri, morreu de uma idade 11 anos Foi bom jogar esse água nele Ele ficou até mais Quanto tempo que os cachorros tomam banho? Fala aula Goste não? Pois é de quanto tempo que eu tomo banho? Quanto tempo que eu tomo banho? É Já tem uns 15 dias Só? Tem um boieta de jeito Mais de 15 dias Tem mais de 15 mesmo Eu queria pegar Não é só um que sabe Que esses cachorros Eu jamais ia pegar um cachorro Assim pra cuidar Cachorro pra mim é só Eu não pego cachorro grande assim pra cuidar Não É valente Ele não gosta de menino não Mas por que não gosta de menino? É? Por que não gosta de menino? Meu meu Ele gosta de menino Ele gosta dentro mesmo Só matar mesmo Tá vendo? Cachorro não morda as massas Tá vendo? 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 Aqui ó Olha o tanto aí moço Aí é bom deixar agindo Fica agindo Agora você quer ver colocar É a questão do detergente Rapidinho mata O ruim que o trinca bom Você fala o que? Detergente, lavar panela É? É bom Mata também É bom Uma hora você passa um pé Pega um cachorro que tá lotado E passa pro serviço Só monta Aí Aqui tá morrendo É pouco Se fosse detergente Você não mata Mas depois tem que dar um banho melhor nêlo Liga a água aí pra mim, por favor É devagarzinho Mas olha o pé O dele vai ficar brilhando Esse shampoo é muito bom Esse de cala Fica brilhando o pé É Agora o pomer Você vai comprar um que se impare Ó a minha mão como é que tá lotando de caça Tá vendo? É É É pomuga E lembra essa passada Tem bracão ali? Ali é monstro, né? Barão? É? Não É É Pra ele dar uma sacudida, né? Tá vendo como que ela é? Tipo assim ó Ela tava segurando o trigo pé E eu tive que pegar ela Se ela segurou a pagueira E eu tive que pegar também Porque se trova dessas coisas Tem na mão É Aí é bom deixar ele mais de boa Que aí vai Vai secando um pouco mais E também tem que Pegar o outro shampoo Depois que você tá com o nazó Pra dar o banho, né? É 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 Vamos lá.